Você sabe a importância de investir corretamente e com precisão. Para isso, a Agrocompany conta com equipamentos de última geração que fazem da sua lavoura uma área de alta rentabilidade. Agrocompany, tecnologia que gera rentabilidade. A Polícia Civil de Camacuã, assim como em diversas outras cidades do Rio Grande do Sul, realizou uma paralisação na tarde desta sexta-feira, 17 de julho, entre as duas e as três da tarde. Os servidores colocaram todas as viaturas policiais em frente ao prédio da delegacia no centro da cidade e, no final do ato, promoveram um sirenaço. A manifestação é um ato de revolta pela morte do policial civil Valdecir Machado, morto em confronto na tarde de quinta-feira, 16 de julho, em Alvorada. A ocorrência começou ainda pela manhã, no bairro Jardim Porto Alegre. A brigada militar prendeu Hamilton William Nery Ferreira da Silva, de 23 anos, por crime relacionado à Lei Maria da Penha. Levado até a delegacia de polícia, Silva conseguiu fugir. Os agentes foram atrás e, na perseguição, Machado entrou em luta corporal com o criminoso. Ele perdeu o controle da arma e, nesse momento, Silva aproveitou e atirou. Após matar o policial, o homem conseguiu fugir. Na sequência, foi detido novamente pela Brigada Militar no bairro Intersul.